Viva, malta, o meu nome é Rubén Branco, eu sou o Stand-Up Comedian e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no primeiro episódio de Lua Vermelha. Pá, foda-se o que é que eu estou a fazer à minha vida. Contextualizar, já durante os tempos que eu fiz aqueles vídeos dos Melanhos com Açúcar, algumas pessoas me foram falando desta série em específico, desta telenovela. E depois eu vi que ela estava disponível na Amazon Prime. E pá, e tanta gente estava a falar disto e esta merda aparecia-me nos tops. Tipo, olha, está mais visto em Portugal, não sei o quê. E eu estava tipo, mas o que é que se passa? Será que isto é assim tão bom? Sabia que era uma série sobre vampiros? E disse, ok, vou dar uma chance. E então eu vi o primeiro episódio. Epá, a minha vida não é fácil. De qualquer forma, se tu já viste, podes recordar aqui. Se tu nunca viste, encosta-te que eu vou explicar tudo o que aconteceu no primeiro episódio. Ah Rubén, e o resto dos episódios? São 338. Tá? Não vai? Eu não vou passar a minha vida a ver esta merda. Que eu não vos fiz mal nenhum, ok? Vamos para o vídeo. Um genérico meio pizza da telenovela, lá com uma musiquinha meio não sei o quê. Caras, há para ser e o caras começa o episódio. O episódio começa com o rapazinho a correr. Corre muito rápido e salta muito alto. E depois quando aterra, o gajo para e vê se vem alguém atrás dele. E depois continua a correr. Corre mais um bocado, para, vê se vem alguém atrás dele. Continua a correr. E a minha cena é, isto é um bocado estúpido. Das duas, uma. Ou ele, tipo, ele não consegue ver rápido. É isso? Porque imagina, ele consegue ver rápido. Então, porquê é que ele tem de parar para olhar para trás? Ele podia estar a correr e olhar para trás. Igual podes-me dizer, não Rubén, é que ele não consegue ver bem se estiver a ir tão rápido. Então, se ele não consegue ver tão bem, indo tão rápido, como é que ele não cai? Ou seja, tu consegues ver para a frente. Estás a correr bem rápido e consegues ver tudo para a frente. Mas para vir para trás tens de parar. Dá um jeitão do caralho quando tu estás a fugir de alguém. E agora tenho de ver se ele está longe. Para. Está longe. Nem sequer dá jeito esta merda. Mais de um minuto no início deste episódio é só o bacano a correr. Corre, corre, corre. Aparecem uns gajos com capuz. E aqui eu sou sincero. Se este jovem de calças e t-shirt consegue correr rápido, mas a olhar para trás. Mano, aqui estes bacanos. Aqui os gajos com as capas e o caralho. Que eu a dada altura até fiquei. Tu queres ver que o gajo fez merda com alguém da tuna? Não são da tuna, mas já estavam a prever as lives da NPC do TikTok. Porquê? Olha aqui o que este estupido está a fazer com a faca. Só assim. Está só. Ah, estou-me só a mexer. Porque eu vou-te matar. O que é isto? O que é isto? O que é que se passou aqui? Uma paragem aqui dentro. Se calhar deu. O gajo dá porrada nos quatro. O que é que faz a seguir? Continua a correr. Este homem corre muito. Nesta estrada passa um carro. O gajo está a correr. Passa para uma estrada. Passa um carro. Lá dentro está a protagonista. E duas pessoas. Agora, nós não sabemos nada sobre isto, não é? Não sabemos nada sobre esta gente. E de certeza que eles nos vão arranjar uma forma de explicar sem ser daquelas informações metidas a martelo num discurso que tu percebes que é só para nos deixar informados de tudo. Pode estar contrariada, mas eu sei perfeitamente que vais gostar do colégio. Pronto, nós descobrimos, de uma forma natural, que ela está contrariada porque ela não quer ir para um colégio, mas vai para um colégio. Quando eu fizer 18 anos, sai deste colégio. Não digas isso. Aí diz, diz. Até porque, por norma, aos 18 anos acabas o 12º, está? Porque se ela disser, não, olha, eu quando fizer 25 ainda vou estar neste colégio. Upa, se calhar porque é burra. Tá? Se aos 18 sai, é o normal. Eu e minha irmã tínhamos ideias muito diferentes sobre a melhor educação a te dar. Ok, então à partida esta senhora é tia dela. Ela não diz o nome da pessoa. Ela não diz a tua mãe. Ela diz a minha irmã. A minha irmã educou-te de uma forma diferente. Não é a tua mãe. Porque ela está a falar para ela, mas está a falar dela. Que é para nós percebermos as ligações familiares. Supernatural. Os meus pais nunca me mandariam para um colégio onde eu só posso ir a casa nos fins de semana e nas férias. Ela podia ter dito um colégio interno, mas não vá haver alguém no público burro que não saiba o que é um colégio interno e eles explicam. Que é um colégio onde só podes ir para casa nos fins de semana e das férias. Muito bem explicadinho. Ali, tudo. Porque é para não haver dúvidas, não é? É assim que se leve um bom diálogo. Que é para não haver uma mínima dúvida. Porque nós estamos a falar para atrasados mentais. Pensa o gajo que escreveu esta merda. Logo. E só falta-lhes dizer assim. Agora inspirei. Agora inspirei. Agora inspirei. De qualquer forma, é esquisito porque é que é a tia a tomar esta decisão. A tua mãe, que Deus a tenha, já não está cá para decidir. Ah, morreu. Pois, ainda bem que eles nos estão a dizer isto. Está a ser natural, não é? Natural. Entretanto, chegam ao colégio, vão falar com o diretor do colégio. Agradecer-lhe por ter aceito a inscrição da nossa sobrinha mesmo depois de ter começado o ano letivo. E descobrimos então que ele inscreveu a miúda pouco tempo depois de começar o ano letivo porque, não é, é uma situação, precisávamos de um problema. Mas porquê é que ele aceitou? Os nossos amigos comuns intercederam. Ela entrou por Cunha? Num colégio? Será que a Isabel tinha uma irmã gêmea e alguém pediu um favor ao Presidente da República? Agora sempre que se fala de Cunhas é disto como lembro. Segundo, os nossos amigos em comum intercederam. Se ainda fosse, opa, a Joana ligou-me e pediu, opa, não podia dizer que não ao António. Não, os nossos amigos em comum intercederam. Frases com palavras que ninguém fala assim na puta da vida. É para deixar no ar. Quem são os amigos em comum? O que é que será que eles fizeram? O que é interceder? Porque há pessoas que estão a ver isto que ainda não têm o décimo segundo. Ah, são novos. Não, são burros. Podem não saber. Peguem num dicionário e vão ver o que é. Entretanto, ela está lá no colégio e começa a conhecer malta que anda também lá no colégio. Nisto, quem é que aparece? A versão inferior da Gabi. Eu sou a Lourdes, teles com dois L's. Ah, não é, pá. É só a típica personagem loira que é má porque é uma merda. Em contraste à miúda morena que é fixe porque é fixe. E se nós conseguirmos então que a miúda morena seja órfã e criada pelos tios que não gostam dela... Espera aí, isto faz-me dar alguma coisa. Pois é, muda a sanita, continua a mesma merda. És a luna nova? Toda a gente sabe que tu vais. Toda a gente sabe. Que vergonha. E, entretanto, começa a aparecer mais gente. Há um gajo que diz, tu é que és a miúda nova aqui da escola. E o que é que eu gosto de destacar aqui? Que é a forma como esta malta fala faz-me ter vontade de enfiar canetas nos olhos. Porque, repare, eu nunca disse esta merda sobre os morangos. Mas eu aqui, eu estava a olhar e eu estava assim. Ah, todos a ter uma trombose coletiva. E juro que eu fiquei com a sensação que se eu trocasse a malta para estes dois cabidos, era igual. Nada má. Pois pá, e esta série é de 2010. Ou seja, nós vamos ter de levar com estes clichês, meio de carne nova aqui na escola. Vindos de um gajo com o cabelo a foda-se. 2010 foi uma época muito complicada para todos nós que a vivemos. Entretanto, elas continuam as duas lá à conversa, vão tomar o pequeno almoço. Bem, agora vamos. Está na hora do pequeno almoço. É que a minha dúvida é, o pequeno almoço é uma omeleta que você parece que já está a mexer os ovos com o cu. Filha, anda mais devagar, porque até os calcanhares estavam a rodar. É demasiado. É demasiado. Calma, caralho. Entretanto, chegam ao refeitório e neste momento eu quase que saltei da cadeira. Então, e tu onde é que te sentas? Estás a ver aquelas duas ali na mesa de rave. Porquê? Porque ela começa a apresentar a malta lá da escola e diz, aquelas duas ali. Nós somos do Clube das Vistas. Ai, foda-se. Olha, se não é um tema interessante para uma série juvenil. O celibato voluntário até ao sagrado matrimónio. Valores, valores, caralho. A Gabi convida a Olivia, quer dizer, a Leonor convida a Isabel a juntar-se. Se quiseres entrar. Não, não, deixa lá. Acho que passo. Foda-se. É que a gaja fez uma cara. O quê? Não pinar antes do casamento. Não, não, desculpa. Aliás, só lhe faltou dizer. E também eu adoro Pilar. Adoro Pilar. Eu gosto imenso de Pilar. Eu adoro este vídeo. Este vídeo vive na minha cabeça sem pagar renda. Adoro esta merda. Eu disse o que ela disse no vídeo, só que retirei, sabes porquê? Porque eu sei que depois a malta vai cortar e esta merda vai andar por aí. E então eu não quero. Nisto, quem é que entra no refeitório? Malta da pesada. Entrar em câmara lenta. Esta entrada durou 30 segundos. 30 segundos, juro-vos, são 30 segundos só dos gajos a entrar. E eles estão pesados e intensos. Porquê? Porque são vampiros, caralho. Notoriamente são vampiros. Foda-se. Porquê? Porque eles andam devagar e com cara de mal. Então, já decidiste onde é que tu vais sentar? Pode definir a tua reputação para sempre. É pá, na vossa escola isto também acontecia. É tipo, ah, vê lá onde é que te sentas, porque é super importante. Mano, a gente sentava-se onde havia o lugar. Pois, cá fora, bom, havia uns grupos e tal. Mas na altura do sentar é tipo, olha puto, senta-te aqui porque não há lugar. Ou é isso, ou ficas em pé. Ai não, porque percebes que estés jovens e os jovens importam. Sim, sim, mas os jovens também não comem em pé. Tá? Foda-se. Entretanto, vemos uma conversa entre os vampiros e descobrimos o quê? Não só que estes vampiros não morrem ao sol, como também que eles são incapazes de ter contacto visual enquanto conversam. Acho-me muito estranho o Ivan não ter aparecido. Começo a ficar preocupada. Acham que ia acontecer alguma coisa ao Ivan. Mas porquê que um está a olhar para aquele lado, o outro está a olhar para ali, há um que está a olhar assim para a casa do caralho. Olhem nos olhos. Olhem nos olhos. Ou seja, o rapaz que andava a correr, ele deve ser o tal Ivan. E eu aqui fiquei a pensar. Já tentavam procurar o Ivan nas clínicas de Navarro. É que estavam lá muitos. Esta é só para quem. Ah, ele continua a correr. Foda-se. Corre só. Corre. Vai. Continua. Não pares. Nunca. Nunca pares. Entretanto, voltam a aparecer uns gaios com os mantos, só que desta vez o Ivan leva nos cornes. E os gaios são muito maus. Porquê? Porque dão-lhe um tiro com uma mini besta. Porque por enorme uma besta. Imagina, já vi o Van Helsing. Foda-se. Uma merda. O Hugh Jackman grande, caralho. Com os dois braços a segurar aquilo. Aqui. Uma besta normal. Quando tu disparas, faz tipo... Uma seta que parece a minha pissa grande. Uma coisa. Pau. Assim, pontiaguda também. Ele fez só... Piu. É. Parece que o... Ah, vou-te matar. Piu. Esquisito. Mas mataram o Ivan. Entretanto, corta para a escola. O professor Lúcio decidiu que o 12º ano hoje vai ser brindado com um teste surpreendido. Eu conheço esta senhora. Esta atriz. Eu tive um episódio com ela muito caricato num espetáculo que eu dei há uns anos atrás. Aliás, eu contei isso no Dia Mal, que é um programa no YouTube do meu querido amigo João Ricardo Santos. Vou deixar aqui um bocadinho. O dono, que simpatia, vai às mesas. E aí perguntou-lhe, está tudo a correr bem? Ele disse, olha... Eu vim cá há dois anos comer um brigadeiro e beber um café. Por acaso, o brigadeiro estava ótimo. Estava ótimo brigadeiro. Mas este espetáculo hoje está a ser um inferno. O vocabulário utilizado não é apropriado. Um inferno. Corta para... Eu estava em palco. Ele conta isto aos outros. O marido dizia, aquela senhora ali, a três dias. Ah, ok, ok, ok. Não disseram nada a ti. Não. E ao mesmo tempo. E agora que voltamos, o resto vocês podem ver no link que está na descrição. Nesta altura do episódio, o que é que eu comecei a perceber? Os marangos eram 20 episódios. E aqui são 338. Ou seja, aqui há muita palha. Eu vou começar a saltar algumas partes do episódio. Ok? Vamos só passar alguns pontos-chave do episódio. Por exemplo, este rapazola que recebeu uma mensagem num telefone fixo, praticamente. Eram destes que a gente usava. Ah, e para ir à internet? Não havia internet. Era isto. Era isto. Nisto, entra um vampiralho na enfermaria. Estou mal disposto. Oh, Alfonso, eu duvido muito. Isso é uma desculpa para faltares às aulas. Ai, que eu estou doente. Ai, não estás nada a nos medir a atenção. Claro que não. Então vamos medir a tua atenção e já vemos, está bem? Estou a pensar, vamos medir a atenção ao vampiralho. Isto corre mal. E o gajo diz-lhe assim. Não é preciso. Basta assinar uma justificação. Percebem, meninos? Estão a perceber ou não? Ou seja, vocês podem ser vampiros que correm rápido, saltam alto, são fortes, são imortais. Ainda assim, não podem faltar às aulas. Eu nunca vou entender este conceito. Mas isto é culpa do Twilight ou o caralho. Eu nunca vou perceber este conceito de eu sou um vampiro. Eu sou imortal. Por isso, vou para a escola. Foda-se. Entretanto, o público recebeu a mensagem de disparar um alarme de incêndio. E aqui eu fiquei tipo, ah, isto é tipo os morangos. A malta faz merda e que se afoda. E acreditem que isto ainda não é nada. Foda-se. Agora eu sou sincero. Imagina-se, depois dos vídeos dos morangos, eu marquei este espetáculo ao vivo que está praticamente esgotado já e eu anunciei-o há dois dias. Vocês são bons. Esta série vai me dar para fazer para aí uns 20. Só com este primeiro episódio. Vamos voltar ao vídeo. Porque, entretanto, a malta descobre que isto foi apenas um falso alarme. Está a dizer-me que foi um falso alarme. Um alarme para ensinar para alguém. Aqui eu queria só dizer que o diretor da escola está a gritar com um bombeiro. Se não era do gajo vá um chapadão no focinho. Ah, porque este diretor é mau a falar com as pessoas. Porquê? Porque nós só conseguimos trabalhar personagens de uma camada apenas. Embora a gente tenha 338 episódios, que dá mais do que tempo para tu criares profundidade na personagem, não. Ele é mau e grita e é mau. Porquê? Porque ele grita e é mau. Foda-se. Ficam proibidas as atividades lúdicas e as saídas à noite. O diretor reúne os putos da escola e diz Ficam proibidas as saídas à noite. Calados, seus energúmenos! E a malta não se vive ao gajo. Aqui é a prova que esta merda já é de 2010. Porque se isto fosse em 2024, os pais iam lá ao colégio. Olhe, desculpe, você não pode falar assim com as minhas crianças. Não, porque eles vão ficar com problemas de autoestima. Embora este seja um colégio interno que só tem para aí 25 alunos. Parece um culto esta merda. Não há também fins de semana para ninguém. Aqui eu queria só dizer que se eles podem ir a casa aos fins de semana e tu de repente não os deixas de sair para ir a casa é sequestra. Estás a mantê-los em cativeiro. E essa merda é crime. Já vimos isso noutra série também. Malta que é sequestrada e mantida contra a vontade num certo sítio. Pronto, é a mesma merda. Pelo meio, vemos a Isabel a entrar na equipa de vôlei. Vemos também dois soninhas a jogar xadrez. Vocês estão de novo nisto. Nós somos o clube de xadrez, senhor diretor. Um destes gajos é o Tiago Teutónio Pereira. E eu não sei se vocês sabiam. O Tiago Teutónio Pereira. O nome esquisito, Tiago Teutónio. Gostou-me a dizer isto. O Tiago Teutónio Pereira não é dos Dama. Vocês sabiam que ele não é dos Dama? Eu sempre que olhei para este gajo eu pensei este gajo é dos Dama. Mas não é. Eles são iguais. Parece que saíram do mesmo molde. Mas não é o mesmo gajo. Ele não é dos Dama. Tipo, eu fui pesquisar. Tiago Teutónio, Dama. E aparecem só notícias de não que a namorada. E eu tipo, então ele não deve ser dos Dama. Já, pensei que eras do Dama. Dos Dama. Tiago Teutónio. Que merda de nome. Tiago Teutónio. Porra. Muda de nome, caralho. É um nome artístico. Me diz só. Tiago Pereira. Está tudo. Tiago Teutónio Pereira. Foda-se. Entretanto. Pá, este colégio é muito pró-desporto. Muito pró-desporto. Então o diretor mete os putos a fazer desporto também. Trago-lhe aqui dois jovens. Rebustos e voluntariosos. Mete os putos a correr. Diz ao professor de Educação Física. Mete-os a correr. E o professor de Educação Física faz o quê? Isto é um colégio interno. Foda-se. Pá, esta merda é incrível. Isto é um colégio interno. Estão querendo dizer, pá, vocês vão correr para onde? Para fora do colégio. Isto é um colégio interno, mas vocês vão correr para o exterior do colégio. Os gajos vão correr e metem mais um também. Metem um gadalhas a correr com eles. Vai correr. Vão os três a correr para o meio do mato. Porque é necessário. Quando ele está a correr no meio do mato, o outro gajo que está com estes dois a correr lá no meio do mato, encontra uma estátua. Aqui eu queria só dizer que o homem desatou aos berros quando viu uma estátua à luz do dia. Viu uma estátua e gritou. Se este homem um dia se apanha no museu, ele morre. Mas morre. Entretanto, vemos os putos magrinhos a sair do banho, porque os putos foram correr e voltaram para a escola. Estão a tomar banho. E há dois gajos que são muito bullies. E então apanham os gajos no balneário. Foda-se. Ai, caralho. E o que é que fazem? Expulsam os gajos do balneário só de toalha e metem-nos no meio do corredor. Isto só por si já é impecável. Cena a seguir, eles estão naquilo que me parece ser uma sala de aula. E aqui, pá, tranquilo, pode acontecer. O balneário dá acesso à sala. Eles andavam pelos corredores até chegar à sala. Tudo bem. Queria só saber é como é que eles perderam os putos das toalhas. Porque eles estavam de toalha, pá, que ia da cintura até aos pés. E do nada perderam as toalhas e estão tapados com cartulinas. Onde é que estão as toalhas? Ninguém sabe. Entretanto, pá, no meio do corredor, os putos saem das aulas. Começam a sair malta. Começa a sair malta das salas de aula. E aparece o bully. Vê o gajo, o que é que faz? Tira-lhe a cartulina e deixa o gajo todo nu. Ai, caralho. Ai, caralho. E o gajo fica nu no meio do colégio. Toda a gente ri. E o gajo... E a malta... E o gajo está todo nu. E o gajo... 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 Eu não sei aqui... Epá, foda-se. E é isto que me chateia. São personagens que são muito estúpidas. Quem é o diretor que chega, vê um puto tapado com uma bandeira e diz-lhe assim... Ah, larga a bandeira. Percebe que a pizza vai ficar à mostra. Safoda. Larga a bandeira. Percebem a gravidade. Há uma pessoa que foi exposta nua. Nua. No meio do corredor do colégio. E como é que esta merda acaba? Deu-me o pior raspamento da minha vida. Um sermão de uma hora sobre a dignidade e a honra do colégio. Ou seja, há um bacano que faz com que tu fiques totalmente nu. Que não lhe acontece nada. E este gajo que foi vítima de um bullying fodidíssimo leva um sermão. E é para nós percebermos que oitado deste que foi vítima de bullying o diretor é mesmo muito mau. Mas esta merda... Não faz sentido, caralho. Tá? Não faz. Mas tudo bem. Nós aceitamos. Porque isto é... Não é fruta podre. Mas é uma merda qualquer. É da mesma coisa. Eu já disse que o meu espetáculo está quase a esgotar. Comprei os últimos bilhetes. Bilhetes na descrição. Até já. Corta para um bar. E é um bar de quê? É um bar onde se reúnem vilões. Como é que nós sabemos? Porque o bar tem este aspecto. Só falta por cima ter uma tabuleta a dizer. Temos vampiros. Mas tudo bem. Lá dentro está os vampirais todos a falar sobre o Ivan que desapareceu. Alguém sabe do Ivan? Está desaparecido desde ontem. Malta está ali. Ai o Ivan está desaparecido. Ai meu Deus. Será que comeu um pão de alho e morreu? Porque somos vampiros. Não podemos comer alho. Cá 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 cá. Então lá na meia desta merda nisto quem é que aparece? O resto dos alunos do colégio. Porque eles estavam de castigo mas fugiram. Todos tipo às escondidas. Ai a gente vai fugir na mesma. Porque esta merda é um colégio interno. Vocês não podem sair à noite. Mas saiam. Porque não há portas. Nem nada para fechar. Nem seguranças. Nem o caralho. Vocês podem todos sair. Afinal. Entretanto aparece este gajo a perguntar onde é que estão todos. Ou as choninhas. E insiste até que um deles lhe diz. Sabem muito bem que eu posso complicar muito a vossa vida aqui no colégio. Eu não sei. Eles foram a sair. Olha que surpresa do caralho. Não é? O gajo chegava lá e dizia. Não está aqui ninguém. Onde é que eles estão? E o gajo no fundo o que lhe disse foi. Saíram. E se eu estou a ver. Mas saíram para onde? O gajo percebeu logo. Tanto que depois a malta no bar recebe uma mensagem no choninhas e o gajo diz. O Hélio descobriu que saímos e agora vem aí. O Manuel mandou mensagem à vida. E agora a minha dúvida é. Quem é o Hélio? Porquê é que toda a gente tem medo deste aluno? O que é que este aluno tem de diferente dos outros? Não sei. É porque é chibo. Temos medo. Um. Há um chibo para esta malta toda. Tinha levado nos correntes já. Tinha levado nos correntes. Mas levava forte, mano. Nem sabia. Não sabia. Estava assim. Mano. Ainda para mais. Numa cena interna. Num colégio interno. Tipo, foi o Metal Jacket, meu. O gajo devia estar assim deitado. Estás a ver? E ele vai com os seronetes nas toalhas. E o caralho é filha da puta. Vai te chibar. É o caralho filha da puta. Pessoal, como quem escreveu isto viu o recreio? Pensou. Aí, nós também queremos uma personagem que é má e não tem amigos. Embora seja aluno também. Só que qual é que é a cena? O recreio é para crianças filhas de uma grande puta. Tá? É para pessoas que ainda estão a desenvolver. O cérebro não está totalmente desenvolvido. São crianças pequenitas. O cérebro não oxigena, como deve ser ainda. Eles não conseguem pensar. Eu, pá, um adulto com pensamento crítico, olho para isto e penso assim. Um cocó. É uma merda. Isto é uma merda. Isto é uma merda. Mas tudo bem, a malta. Baza do bar. A Isabela atrasa-se um bocado. Que é a protagonista. A Olivia, está dito. Atrasa-se um bocado. Está a sair do bar. Nisto, passa um carro. Começa-lhe a mandar piropos. Ah, queres volar? Não é preciso, obrigada. Ela ignora os gajos. Continua a andar. E eles saem do carro e vão agarrá-la. E aqui eu fiquei. Olha, uma violação do primeiro episódio. Foda-se. Sim, senhora. Nisto, quem é que aparece para salvar a princesa? O vampiralho. É melhor entrarem no carro e irem-se embora. E aqui eu queria só dizer que isto tem das piores cenas de luta que eu já vi. Pá, porque eles começam à porrada. O gajo ativa um gajo a voar. A voar, caralho. A voar, caralho. Vêm mais dois. O gajo dá nos cornos aos três. E nisto há um burro que está dentro do carro. Pá, que sai do carro. Assim. E vai assim, olhar para baixo, né? O gajo devia estar a pensar assim. Se eu vá nos cornos, ao menos nem vejo. Vai assim. Pega num pau. Pá, foda-se. Eu sou sincero. Eu estava a ver esta merda e eu estava a pensar assim. Ao pé disto, qualquer cena de porrada dos marangos com açúcar é um filme do Bruce Lee. Acaba a porrada, pá, como se nada fosse. A miúda vai ter com ele. E o gajo diz, posso-te fazer companhia até ao colégio? Posso-te fazer companhia até ao colégio? Claro. Claro que sim. E ela, e ela, sim, sim, sim. E o gajo mete-lhe assim o casaco por cima das costas. Esta miúda, que está a ser muito simpática e muito agradecida, teve quase a ser violada. Mas, zero trauma. Zero trauma. Não fica tipo, pá, temos de chamar a polícia, temos não sei o que. Oh, meu Deus, tu mandaste um gajo a voar 20 metros. Mete o casaco por cima. Vamos para a escola. E a gajo ainda lhe diz esta merda. Antiga humildade, eu já não tenho medo. E é que depois, há ali um diálogo de merda, tipo, contra a luz, para mostrar como é pesado e intenso e... Isto é tão clichê. Eu queria mesmo poder deixar aqui o diálogo completo, porque esta merda é maravilhosa. Só que não posso porque depois corto na monetização, tá? E então, para isso não acontecer... Pá, vão ver. Vão ver esta merda. Sintam-se tão mal como eu me senti. Vão ver. Voltam para o colégio. E vem o Hélio, manda a vir com o vampiralho. E o vampiralho, como está ao pé da protagonista, não pode dizer nada ao gajo. Não pode, tipo, mexer com a cabeça dele e o caralho. E então, está tudo. Muito bem. Apanhaste-nos. Eu não consigo perceber como é que consegues denunciar os teus colegas. Aqui o que eu sou a realçar é que este jovem deverá ter tirado o seu curso de representação no IKEA, porque ele tem o mesmo carisma de uma estante Billy. Ruben, simpático. Entretanto, as o levam na cabeça do diretor. Oh! Tem um código para cumprir. Aqui dentro, regras. Mas saem de lá só com mais uma ameaça. E no dia a seguir, eles começam a explicar na escola porque é que o Ivan já não está lá. Já consegui falar com os pais do Ivan e ele vai-se embora do colégio de uma vez por todas. Nunca mais volta. E diz o diretor, pá, o Ivan saiu da escola. Saiu da escola, os pais dele e o caralho. E estou levantando aqui a dúvida que é. Mas com quem é que o diretor da escola falou? Quem é que lhe disse que era pai do Ivan? Quem é que lhe disse que o Ivan não ia voltar à escola? Será que o diretor está a inventar esta conversa? Será que o diretor é do grupo dos gajos que matou o Ivan? Não sei porque isso não é explicado no primeiro episódio. A seguir vemos a Israel a ir ter lá com o vampiralho, ao pé dos outros vampiralhos todos, lá na mesa do refeitório, para lhe agradecer para ter salvo. Quero agradecer-te. Não é preciso. Eu queria só dizer que tu foste salvo ontem, vocês foram juntos até ao colégio, chegaram juntos ao colégio, despediram-se lá, não sei o quê, e estás a ir agora a agradecer? É pá, é que parece mesmo que esta merda só foi posta aqui para haver uma forma dos dois gajos, que também são vampiralhos, descobrirem que o vampiralho principal, o protagonista, te ajudou. Tu salvaste, o mínimo que posso fazer é agradecer. O Afonso salvou-te. Parece mesmo forçado, não é? Parece, mas já lhe tinhas agradecido ontem, estás a agradecer ontem, hoje também, é tantã da cabeça, à miúda, é tantã. Três rapazes que se meteram comigo e o Afonso apareceu mesmo na altura certa. É que o outro até olha para ele e faz mesmo aqueles olhinhos, dizem, ai filha da puta, não é? Estava assim, ai filha da puta, ai que vampiro, ai filha da puta. Parece uma velha, alguém, ai, 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 esta juventude, ai, tu ande a bateste em pessoas por causa desta puta, ai, 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 ai. Entretanto, o vampiralho diz ao outro, sabes que nós não podemos ter nada com humanos? Sabes perfeitamente que não nos podemos envolver com humanos. Aquele clichê do dois gajos, um gajo, uma gaja, eles amam-se, mas por algum motivo não podem ficar juntos. Tá, corta para a Isabela falar com o diretor. Eu recebi um telefonema dos teus tios a informar-me de que tinham sido nomeados oficialmente dos teus tutores. E para além de seus tutores, Isabel, os seus tios também. E também são eles que vão administrar os bens que recebeste de herança pela morte dos teus pais. Onde é que já se viu uma protagonista, órfã, que a tia só ficou a tomar conta dela para ficar com o dinheiro? Numa série que saiu 14 anos depois. Aqui é verdade. Aqui é verdade, os morangos são sucos que saíram depois, mas é merda. É só para mostrar como estas séries são todas muito diferentes e nenhuma tem nada a ver com a outra. Nenhuma tem nada a ver com a outra. Agora vamos para um momento que, pá, no papel é incrível. Que é o quê? O vampiralho protagonista e a vampiralho enjoada estão os dois numa aula de esgrima. Vão aí, fazer esgrima. Pá, e esta merda no papel? O desenho desta merda deve ser muito giro. Só que na prática ficou só muito constrangedor. Estás a começar a dar nas vistas. Andar-te! Pá, eu entendo que é para ser intenso, mas ficou só cringe as fuck. Está a tentar muito ser uma merda que não é. Não dá para levar isto a sério. E eles depois começam lá na practicalidade da esgrima. Pá, e há um zoom de merda. Que zoom é este, caralho? Que zoom é este, caralho? Estamos a ver um vídeo de YouTube de 2015 ou quê? Isto nunca... Isto não... Não, isto não é nada. Nunca foi. Eu queria só dizer, fruta podre, voltem, vocês estão perdoados. Com menos, era uma merda que eu via e dizia, pá, dá para ver. Isto, foras, o que eu não faço para vocês. O que eu não faço para vocês agora, não vão dizer às outras pessoas, ah, o Ruben é um estúpido ao caralho, olha, a merda que eu estou a fazer para vocês. É o mínimo que vocês podem fazer, é dizer, pá, sim senhor ou Ruben? Só isto. Ah, sim senhor ou Ruben? Sim senhor, vírgula, o Ruben. É o mínimo. Entretanto, no mesmo espaço, está a ver o vóley, não é? E a gente vê a Gabi a meter as bolas atrás do... Foda-se, pá. A Leonor a meter as bolas atrás da Isabel. E ela está ali, tropeça nas bolas e cai. E foda-se. Ela tropeçou em duas bolas. Primeiro, quem é esta pessoa, pá, que tropeça numa bola, cai. Fodeu-se toda. Fodeu-se toda. Ia morrendo. A mulher morrendo. Tossiu. Ela caiu e tossiu. Porquê que há uma tosse? Vocês estão a ouvir esta tosse? Porquê? Não sei. E porquê que ela meteu ali as bolas? Vamos ver. Porquê? Porque a seguir, a Leonor vai ter com a Isabel e explica-lhe as merdas. Ah, que giro. Só agora que eu olho para o Guelho. Eu passei o episódio todo a chamar a Leonor à miúda. Mas ela chama-se Laura. O que é que tu queres, Laura? É Laura, não é Leonor. Ah. Façam assim. Metam o vídeo do início e sempre que eu disser a Leonor, a final é a Laura. Não? Tá? Pronto. Entretanto, há uma conversa entre a Laura. Pois. A Laura e a Isabel. Pronto. E elas estão à conversa e a Laura revela à Isabel que só lhe fez aquela merda porque... Ela não quer que outra seja a estrela da equipa de vóley. Porque é uma equipa de vóley num colégio que tem para aí 20 pessoas. E para aí metade faz parte da equipa de vóley. Entretanto, mas tudo. Corta para os vampiralhos que encontram o Ivan. Alguém matou um vampiro. Oh meu Deus, o Ivan está morto. Quem é que será que foi? A luz eterna ainda não foi extinta. Vocês continuam por aí. Como assim? Luz eterna? Será que algum dia nos vão explicar o que é a luz eterna? A luz eterna? Os homens que caçavam vampiros acabaram na altura das tréguas. É que ao menos fica tudo muito bem explicadinho. Não há espaço para tu ter... Repara, há 338 episódios. Eles poderiam dizer assim, calma, a gente já explica. Foda-se. Vamos deixar no ar ao décimo a gente... Não, não. Foda-se. Bora. Bora. Isto é para burros, caralho. Luz eterna. Luz eterna. Os caçavam. Pá, foda-se. Só faltou a lazer daqueles que matavam o teu pai. Só faltou esta merda. Só faltou esta merda. Corta para uma reunião de vampiros. Exterminar um vampiro. Há reunião de vampiros e não sei o quê. E como é que acaba o episódio com esta frase? É o fim das tréguas. Os humanos não cumpriram uma parte deles. Por mim partimos para a guerra. Eu acho sensato, até porque a nível de vampiralhos vocês são para aí uns 20, não é? E a nível de humanos nós só somos 7 bilhões. Bilhões ou mil milhões? Acho que são mil milhões. Porque eu vejo sempre 7 bilhões e bilhões são mil milhões. Ainda assim, se fossem só 7 milhões, já era muito, pá. 7 milhões contra 20. Tenham calma. Tá? Será que há vampiros em outros países? Ou será que os únicos vampiros que há estão a viver em Sintra? Com tempo de merda. Porque há um microclima em Sintra que está sempre mau tempo. Não sei. Este foi o resumo do primeiro episódio. Por isso, se tu nunca tinhas visto esta série, olha do que tudo te safaste. Se tu já viste e não gostaste, eu compreendo. Se tu viste e gostaste, procura ajuda médica. Ou compre bilhetes para o meu espetáculo no dia 24 de maio. No Estúdio da Malta em Lisboa. Tá? E eu agora vou embora. Má logo. Má logo, malta. Má logo.